Na vida a gente tem que ter várias coisas, inclusive postura. E olha, ter postura é muito fácil. Uma camiseta como essa aqui, da postura, sabe quanto? Eu vou te falar. Se você levar a camiseta, manga longa e essa calça de moletom, olha que bárbaro o acabamento, sabe quanto? Um milhão. Umzinho, umzinho. Você leva a calça e a camiseta. Se você quiser comprar separado, também pode. Agora o preço tá sensacional. Essa loja aqui, eu vou perguntar, é a loja número... 21. Olha que lindo, couro. Vamos falar o telefone, couro. Um, dois, e já. Oito, cinco, oito, zero, oito, sete. Não foi bem um bom couro, mas vale a pena você vir e pedir desconto.